Com a possibilidade de privatização da rodovia Emanuel Pinheiro, a MT 251, que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, movimentos sociais têm se mobilizado contra essa iniciativa. Veja. O processo de concessão da MT 251, rodovia que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães, um dos principais cartões postais do Estado já está em andamento e aguarda a conclusão das audiências públicas e ainda a apresentação do relatório de impacto ambiental. A partir daí, deve ser aberto o edital de licitação. O governo do Estado já sinalizou que não pretende abrir mão da cobrança. Se aprovado, o pedágio pode custar R$ 7,50 por rodovias, valor que é questionado por quem trafega pela região. Eu acho que você não tem que ser duplamente cobrado, porque nós pagamos impostos para serem feitos essas coisas. E, na verdade, eles querem impor que, ah, mas agora vai ter manutenção. A manutenção tem que ser dada independente de pedágio, a gente paga impostos para isso. Apesar de eu achar que é uma cobrança dupla, que a gente já paga imposto para que tenha uma estrada segura e boa, eu prefiro pagar de novo e ter uma estrada melhor do que a gente está tendo. Não me oponho a pagar, embora sei que é errado, que a gente já está pagando esse imposto. Eu sou a favor do pedágio desde que não se paga o IPVA, porque, assim, a gente paga o IPVA e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Então, assim, desde também que tenha o pedágio, que seja um preço justo para quem está pagando também, porque aqui trafega muito caminhão, então seria até inviável para os caminhoneiros, né, para poder escoar o grãos daqui. Mas eu sou a favor desde que pare a cobrança do IPVA. Ao justificar a cobrança, o governo alega a necessidade de melhorias na rodovia. A capacidade de investimentos que nós temos, o Estado não dá conta de manter todas as estradas, ainda construindo mais. Por isso que nós estamos buscando parceria público-privado para fazer aqui os investimentos que precisam ser feitos nessas rodovias, aonde desonera o Estado. Mesmo assim, a privatização da rodovia Emanuel Pinheiro tem causado polêmica e insatisfação. O movimento de combate à corrupção eleitoral, por exemplo, cobra do poder público mais debates com a população e ainda explicações sobre a real necessidade da cobrança, uma vez que, segundo eles, parte dos recursos do FETAB e também do MT Integrado tem a finalidade de promover melhorias nas estradas que cortam Mato Grosso. Porque eu já tenho uma grande tributação que incide hoje sobre combustível, sobre a circulação de mercadorias e eu já tenho o pedágio mais caro do país, que é o FETAB, que incide, inclusive, sobre grande parte da movimentação econômica do Estado. Então eu não posso criar mais essa dificuldade para o contribuinte, essa dificuldade para quem usa as rodovias, sem que necessariamente eu elimine uma outra fonte que tem de renda exatamente para essa finalidade. Outras manifestações contra a privatização têm surgido. Há exemplo do movimento Pedágio Não, que nas redes sociais conta com o apoio de aproximadamente 5 mil pessoas. De acordo com a coordenadora, a iniciativa pretende conscientizar a população de que a cobrança é abusiva, uma vez que cabe ao Estado a responsabilidade de garantir estradas de qualidade. O governador quer sair do governo e deixar esse presente para a população que não aceita. Serão três praças de pedágio, um valor de 4,10, com reajuste ao final de semana para 6,10 e 7,30 em Campo Verde. E a população não foi consultada sobre isso, sendo que Chapada faz parte da Baixada Cuiabana. E existe uma lei chamada Vale do Rio Cuiabá, que impede qualquer empecilho entre essas cidades. Então o governador tem que pensar muito bem antes de prejudicar a população. Três audiências públicas já foram realizadas. Mas de acordo com o movimento Pedágio Não, essas reuniões não tiveram participação efetiva da população, porque faltou divulgação dos eventos. A gente só esteve presente na de Campo Verde, porque nós não soubemos das outras duas que havia acontecido, que tiveram a participação pífia da população. Tiveram mais ou menos 10, 20 pessoas, não mais que isso. E na de Campo Verde a gente esteve presente e ali teve em torno de 50 pessoas, produtores, prefeito, vereadores, todos foram contra o pedágio.